Os moradores da comunidade de Incruzo do Barro Vermelho, em Maracajá, decidiram na tarde de ontem, terça-feira, trancar um trecho da estrada com máquinas agrícolas para impedir o trânsito de caminhões de uma jazida de minério localizada na comunidade de Ercílio Luz. A atitude foi tomada em apoio ao decreto do prefeito Arlindo Rocha, que proíbe os caminhões que puxam minério de trafegar pelas estradas do município. A nossa manifestação é ficando a favor ao prefeito, que o decreto permaneça e a gente está querendo uma solução para essa estrada aqui, que já fazem 13 anos que a gente está comendo poeira, como vocês estão vendo. Eles não estão molhando a estrada como a gente pede, os caminhões estão passando com excesso de peso, como eles estão arrumando a estrada para vir um asfalto, já está toda detonada, toda cheia de buraco. Então a gente pede que o prefeito não abaixe a guarda, que ele vai firme, que ele vai continuar esse decreto, e que os vereadores de Araranguá, que chamaram ele de insano, que eles venham até aqui. A comunidade está convidando eles para ficar aqui, junto com a... para ver como é que é a poeira, para eles sentirem na pele. Pode vir, pode vir. A gente vai receber eles com muita atenção. Então que eles venham e olhem a poeira que está acontecendo, e que eles tenham uma solução o quanto antes. Porque a hora que esse asfalto ficar pronto, a empresa ou os outros caminhões pesados vão acabar com tudo. A gente já convive com esse problema de poeira e pantano há muito tempo, faz muito tempo que isso acontece. E a gente sempre está procurando os prefeitos anteriores para pavimentar essa rua aqui, que é muita poeira. Então nunca nenhum prefeito anterior nos deu atenção. Então nós nos reunimos aí com esse prefeito aí, ele nos apoiou, pavimentou, fez reunião com o proprietário da Jazida Ecker, da Arieira lá, que é o seu José Ecker. E o prefeito pediu apoio financeiramente para construir, para fazer o asfalto. E ele, em bastante reunião ali, ele nos prometeu, prometeu para o Arlindo, prometeu para nós, moradores, que ia ajudar com 50% da despesa do asfalto. Só que na hora de fazer o projeto, ele correu, não veio mais nenhuma reunião. Então ontem o prefeito nos apoiou de novo lá, o decreto está feito aí, não passa mais de 10 toneladas. A gente está com a polícia do nosso lado, porque é lei, está com o decreto ali, não pode passar. E o prefeito continua nos apoiando. A gente quer um acordo, mas na verdade esse acordo seria assim, de não passar mais na comunidade. Uma, no momento, está sendo feito o asfalto, né? Daqui a pouco, daqui de uns dois meses, vai estar pronto. Mas a nossa preocupação é depois de pronto o estrago que pode causar esses pesos desses caminhões, né? Três caminhões que trabalham na jazida tentaram passar pelo bloqueio dos moradores, mas foram impedidos. A polícia militar foi acionada e os caminhões foram multados. Nós procuramos a empresa que faz a retirada do minério para ouvir o que pensam da situação. São mais de 12 a 20 empresas entre artefatos de cimento e usinas de concreto. Tem bastante material indo para a serra, através da CETEP, que estão fazendo concreto rígido lá. Tem mais de 638 funcionários direto envolvidos. Isso dá em torno de 5.104 funcionários indiretos envolvidos nisso. Isso é uma palhaçada que os prefeitos estão fazendo com nós. Chega disso. Acabou. Eles se reúnem hoje, resolvem, e imposto não vai ter mais. Deu de imposto. Em um metro de material, é 29% de imposto que nós pagamos. Dá 17% de ICM. 30% retorna para as prefeituras. Então eles têm que dar estrada boa para nós trabalhar. Quando ele assumiu a prefeitura do Maracajá, nos primeiros meses já começou a extorquir empresas. Ou melhor, antes de entrar na prefeitura. Ele já estava criando ONGs, onde ele era advogado da ONG, para extorquir e fazer sua campanha em cima do Morro do Maracajá. Onde já começou a extorsão antes de ele assumir. Então ele é uma ovelha vestida, bem vestidinha, e faz a maldade por trás dos panos. Essa é a realidade do prefeito do Maracajá. Eu pago imposto, como todas as empresas envolvidas que compram areia nossa, e todas as empresas da região ali, como aviários, como tem os agricultores, os arrozeiros, são produzidos 250 mil sacos de arroz naquela região. Pagam impostos. Eles têm o direito de ir e vir. E quem tem que dar estrada é o município, o governo do estado e o governo federal. Se aquela rodovia é intermunicipal, como é que um prefeito diz que vou cobrar para passar? Nós estamos lá na Mata Amazônica, que lá o índio fecha e diz não, agora tu tem para passar que tem que cobrar? Ué, nós estamos já num estado bem mais civilizado que esse, né?